Olá galerinha, meu nome é Giovanni Xavier, sou professor de História, e hoje vamos falar do nosso próximo conteúdo de História para você no primeiro ano, que é a Pólis, tá certo? A gente já falou, nós estávamos falando sobre a Grécia, tá certo? A Grécia é um conteúdo bastante extenso, mas se você vai fazer o articular ou o Enem, não, mas eu estou no primeiro ano, mas também cai quem está no terceiro ano, tá certo? Esse conteúdo é do primeiro ano, mas quem vai fazer o articular, costuma cair, pessoalmente aqui na Urga, que eles costumam bastante colocar questões sobre Grécia e Roma, que é, aliás, o nosso próximo conteúdo, tá certo? Então, a gente vai falar sobre a Pólis, a gente já viu que a Pólis era uma cidade grega, autônoma, independente, que possuía leis próprias, costumes próprios, governo próprio, ou seja, era totalmente independente das outras, independente e autônoma, tá certo? Ela tinha um alto governo, então, o que ligava de uma Pólis a outra, né, uma Pólis a outra, traços comuns, como religião, cultura, língua, tá certo? As principais Pólis gregas foram Atenas e Esparta, Coríntio, Éfeso, tá certo? A gente vai jogar os principais, Atenas e Esparta. A gente vai falar sobre, um pouco, a história de Atenas. Atenas é conhecida como a cidade exemplar da Grécia Antiga, com sua cultura e prosperidade econômica. Ela, né, em Atenas, se desenvolveu, ela se desenvolveu na Árvica, região cercada de montanhas, que, a gente, é comum, né, na Grécia, e isso é um dos fatores que propiciou o isolamento de muitas Pólis, né, que é uma região extremamente montanhosa. E, por causa da falta de internas pernas, os atenienses voltaram-se para a pesca, a navegação e o comércio marítimo. Nós temos aqui, ó, onde fica mais ou menos a Atenas, né, hoje. E você vê, aqui, aqui é uma Pólis, né, enorme, Coríntio, aqui é a região da Ática, região Eupéia, e aqui são as inúmeras ilhas gregas, ó. Todas essas ilhas aqui, olha aí, são pólis, tá certo? Se você tem ideia, são mais de duas mil ilhas. Então, a Grécia era praticamente uma ripela, tá bom? A Sociedade Ateniense, deixa eu muito cair em questão particular, como é dividida a Sociedade Ateniense. Eupátridas, que eram os grandes proprietários de terra, eles vão concentrar tanta terra que nós vamos, que vão provocar a primeira diáspora grega, né, devido a essa concentração, aliás, a segunda diáspora grega, devido a concentração de terra, é o latifúndio, que a primeira diáspora, só lembrando, foi devido às invasões históricas, tá certo? Fugindo das invasões históricas, eles foram colonizados os regiões da Grécia. E, poxa, realmente, eupátridas, que vão se apropriar de um grande, né, porção de terra, vai fazer com que aquelas pessoas que não tivessem, né, não tivessem acesso aos meios de produção, que é a terra, eles tivessem que sair, né, em busca de outras regiões para colonizar, viver. Isso é a segunda diáspora grega. Abaixo dos alpátridas, havia os geodóis, que eram os pequenos proprietários, depois os debiúmos, que eram os comerciantes, os tetas, que eram camponeses, sem terra, e os tecnais, que eram tetas que viviam do artesanato, tá certo? Havia os tetas, camponeses, sem terra, e os tecnais, que eram tetas que viviam do artesanato. E havia os metécolos, que eram estrangeiros e também os escravos, tá certo? O escravo era a base de tudo, até porque o escravo era quem trabalhava, o escravo era quem produzia. Não é à toa que nas fechões, né, em construídos de história, esse conteúdo, Grécia e Roma, aparecem como sociedades escravísticas, tá certo? Sociedades escravísticas, como modo de produção escravística, tá bom? Então, por hoje é só, na próxima aula a gente vai falar sobre a evolução política de Atenas. Valeu, Gabriel, até mais!